Nós tivemos, então, pela estatística apresentada diariamente, no Brasil, casos confirmados 5.717, no estado de São Paulo, 2.339, que deu um acréscimo de 50% aproximadamente. Os óbitos no Brasil são 201 e em São Paulo, 136 acumulados. Os pacientes em UTI, nesta data, 256. E nos pacientes internados em enfermaria, são 281 pacientes, na toda a rede pública e privada do nosso estado. Muito obrigado.